O homem nadando ali, junto com o jacaré Esse é o Tarzan, olha lá Pegou, o jacaré pegou ele Nossa, pegou o braço dele Um perigo Baixou o braço aí Graças a Deus eu saí, machucou o braço Tem jacaré aí, pô, você não sabia? Tem mais de jacaré Vamos ver jacaré aí